Agora vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Aqui em Porto Alegre, gremistas e colorados treinam para os jogos da próxima semana. No Beira Rio e também na Arena, a bruxa anda solta para a dupla Grenal. Não bastasse um departamento médico lotado, o Renato ainda ganhou mais uma péssima notícia essa semana. O Meia Douglas, que estava praticamente recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a sentir a lesão. E agora o atleta de 35 anos vai realizar um novo procedimento. O tempo afastado dos gramados ainda não dá para saber, mas o certo é que o camisa destra e color vai ficar de fora da semifinal da Libertadores. Já no Beira Rio, quem vive um drama particular é o Hernando. Além de fazer parte do grupo rebaixado no ano passado, o zagueiro ainda é lembrado por esse gol contra, marcado na final do gauchão desse ano. Os meses passaram, o treinador mudou e o Hernando voltou ao time do Inter. Com a lesão do Klaus, o jogador de 29 anos recebeu uma nova oportunidade. Mas essa semana, o zagueiro precisou passar por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia de disco na coluna. Com isso, o Hernando está fora da temporada e só volta no ano que vem. Lesões, cirurgias e até mesmo azar. Na arena e também no Beira Rio, a bruxa está solta na dupla Grenal.